Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Olha o que eu tenho aqui. O meu... Gente, não sei falar muito bem, eu acho que é Bider, Bider. Uma agenda organizadora que eu agora tô começando a organizar pra saber, né, aonde tá indo todo o meu dinheiro. Eu tenho essa, que foi a última que chegou da Temo, e tenho essa, aonde eu guardo todos os dinheiros dos desafios. Aqui eu tenho o supermercado, que esse daqui eu vou tirar daqui e vou colocar... Ui, pera. Esse daqui eu vou colocar no outro. Aqui eu coloco o dinheiro também pro gasto de carro. Aqui são a parte dos desafios. Então, essa a gente não vai precisar dela. Eu vou guardar ela. Tenho aqui um dinheiro. Vou tentar organizar como eu... Gente, ó, tenho aqui esse dinheiro, que foi de um extra que eu fiz. Então, vamos lá. Vamos contar. 50, 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 e 5. Com mais aqui umas moedas, 180 euros. E tenho, que eu acabei de receber agora também, por outro lado, creio que aqui foram 70. Esse daqui é um dinheiro que eu dou no almoço pra uma senhora todos os dias, não, uma vez na semana. e foram 70 euros. Então, aqui tem 180, 190, 200, 250 euros. Então, esses 250 euros é o total que eu quero gastar durante o mês de supermercado e de gastos extras. Então, eu vou apontar aqui. Eu peguei essa agenda e vou colocar aqui. Deixa eu abrir, gente. Vou colocar aqui. Quanto é o que eu vou colocar? Olha que legalzinho, porque essa aqui vem no envelope, né? Vou colocar nesse envelope aqui, tá aqui mercado. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, 50, 70. Bom, eu vou colocar os de 10, 10, de 5, perdão. 10, 20, 30, 40, 45, 55, 65. Eu vou colocar 65 euros pra supermercado, que vai sobrar, porque eu, bem dizer, eu sou sozinha, porque meu namorado, ele come na casa da mãe dele. Então, pra mim, pra uma semana, 65 euros é muito. Então, eu vou colocar ele aqui, mas aqui eu vou colocar todos os gastos. Hoje mesmo eu fui no supermercado, eu gastei 6 euros. Vou colocar aqui a data. Hoje é 2 dos 5. Eu gastei mercado. Não sei se dá pra vocês verem. Mercado. 6 euros com 82. Então, assim, todos os meus gastos de supermercado, eu vou colocando aqui. Vou anotando pra, no final, eu vou colocar aqui. Por exemplo, eu vou colocar, então, 70 euros. Tem 60 ali, né? Vou colocar 70, porque como eu gastei 6,85, depois eu completo com as moedas. Não, ali tem 65, eu acho. Então, 70. Depois eu vou conferir, gente. E vou guardar ali. Outros gastos que eu tenho é gasto de gasolina. Então, assim, meu gasto de gasolina é muito grande. Eu gasto 150 euros por mês, mais ou menos, de gasolina. Então, esse dinheiro aqui, são 150 euros que tem aqui, é pra gasolina. Então, eu vou colocar aqui. Esse daqui eu vou colocar no envelope. E eu vou tentar, gente, não usar cartão. Vou tentar pagar tudo no dinheiro, porque esse mês eu tive um gasto muito grande de cartão. Então, a gente, quando vai passando o cartão, a gente vai passando, 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 e a gente não vê. Então, aqui tem 150 euros. Isso aqui é mensual, tá? De gasolina. Gasolina. Então, hoje eu vou repostar, porque eu tô precisando já. Então, quando eu repostar, eu venho aqui, abastecer, né? Eu venho aqui e anoto. Então, esse também vai pra ali. Vou guardar 30 euros para gastos, não, esse que é o supermercado. 30 euros para os gastos extra. Por exemplo, meus cafés que eu tomo todos os dias no meu trabalho. Então, é mais ou menos isso que eu gasto por mês. E se eu puder, o dia que eu puder evitar, também eu vou evitar tomar... Vou colocar aqui café. 30 euros. Nessa outra agenda, eu também vou sempre anotando... Gente, eu continuo aqui com o meu desafio, ó. Meu desafio... E eu também tenho que colocar dinheiro esse mês. Eu ainda não recebi. Eu recebo sempre no dia 5, dia 6. E eu ainda tenho que colocar dinheiro. Mas eu já tô... Aqui já tem 1.400. Guardado. Esse aqui também é um gasto que eu tenho. Que eu cortei. Que são os gastos da Zara. Olha só que eu gastei o mês passado. 160 euros. Então, assim, é um gasto que eu tô... Bem dizer, cortando. Eu tô anotando também todos os gastos das vendas extra dos biquínis. Todo extra que vem de biquíni, eu deposito naquele... Aqui, nesse desafio. Aqui, eu tenho todos os gastos de gasolina. Gastos de supermercado. Tudo que eu compro, eu anoto. Só que como eu compro com o cartão, fica um pouco mais complicado. Porque você vai comprando com o cartão, com o cartão. Então, assim, hoje, 2 de maio, meu cartão, eu já não vou levar ele pra trabalhar. Porque, assim, eu tenho outros propósitos. E eu quero conseguir ouvir esse método. O método... Kakemo ou Kaedo, eu não lembro bem o que é o método japonês. Eu quero começar a fazer ele. Eu tô só esperando eu receber pra mim já começar. Porque, se não, gente, a gente gasta dinheiro igual água. E, principalmente, dinheiro com comida. Aqui em casa, a gente tem um controle. Porque, como o rosto não vem em casa comer, pra mim é muito mais fácil. Mas, a gente sempre almoça em casa mais fim de semana, os dois. Aqui, por exemplo, eu tenho 70 euros de supermercado. Então, eu vou tentar colocar aqui os 70 euros. E eu vou colocando tudo que eu vou gastando pra mim tentar. Hoje, eu fui no supermercado ao campo. Vou colocar... Não, eu vou colocar supermercado. Supermercado. Vou anotar tudo do que eu... Supermer... Supermer... Hoje, eu não sei nem escrever supermercado. Gastei 6,82. Eu também tomei um café. Um café. E foi 1,40. Então, esses foram os meus gastos que eu tive hoje. Eu coloquei no dia 1, mas... Hoje é dia 2 de... De maio. Então, eu vou tentar anotar... Todo o que eu gasto durante o dia. Todo, tudo, tudo, tudo. Aqui, eu tô cheia de desafio. Esse daqui é o desafio dos cêntimos. Eu tô fazendo os... Que vai aumentando um cêntimo por dia. E também tenho aqui, lá no final da agenda, o do Brasil. Gente, o do Brasil é muito bom, porque... Eu deposito lá no banco. Então, assim... Na Nubank tem acréscimo. Então, ó... Já fui depositando esses valores. E... Não sei se dá pra vocês verem. E... É... Tem acréscimo. Já tinha 4 reais com alguma coisa. Em menos de um mês. Então, assim... Vale muito mais a pena do que deixar o dinheiro aqui. É... Aqui também... Eu tenho aquele outro desafio lá que vocês viram. Esse... Que é o do... Do 5.050 euros. E... Gente, os bancos da Espanha, eles não sobem nada. Nem um centavinho pra gente. Se alguém gostou das agendas, gente... Essas agendas são... Da Temo. É... Foram 3,50 euros. 3 euros e pouquinho. E compensa. Como se diz? Um binder, um biller? E aqui também tenho os meus desafios. Que eu já peguei o dinheiro daqui. E já foram todos depositados. Eu vou depositando no banco. Pra não deixar em casa. Aqui a gente tem o desafio dos 2 euros. Como eu tenho aqui... Duas moedas de 2 euros... Eu vou colocar elas nesse desafio. Então, assim... Logo eu tiro e coloco dentro do cofre. Aqui eu vou anotar. As duas moedas de 2 euros. Que no total... Seria... 6 euros já. Ajuntado de moedas de 2 euros. Que no final... Seriam... 120 euros. Já dava pra pagar o seguro do meu carro. Então é isso, gente. Um beijo e fiquem com Deus.